Mostra de Cinema Brasileiro no MoMA traz 22 obras. A Premiere Brasil, que começou dia 16, a sétima edição, que durará até 3 de agosto, dedicada pela primeira vez a uma retrospectiva a Coutinho, um dos documentaristas latino-americanos mais importantes da atualidade. Eduardo Coutinho é o mestre do documentário brasileiro, afirmou o Museu Nova Iorquino e destacou o estilo formalmente diferente e inovador do artista. A estreia mundial de Moscou, a novo trabalho do cineasta, acontecerá na sede do MoMA em 20 de julho. Entre os 19 longa-metragens e três curtas da Premiere Brasil, está Além de Ipanema, Ondas Brasileiras da Música Global, que foi produzido em 2009, dos cineastas Guto Barra e Deco Branoff, que estreou mundialmente em Nova Iorque na sexta, dia 17. Na edição deste ano, a mostra é acompanhada por uma série de apresentações musicais noturnas no Jardim da Instituição, como Adriana Cancanhoto, Davi Vieira e Romero Lubambo, entre outros artistas brasileiros.